Vale, 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 o mole é a mulherada que dança, que o corpo fica todo mole O mole é a mulherada que dança, que o corpo fica todo mole É uma dança nova que pode, 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 pode É uma dança nova que pode, é o melhor, vai, vai Vale, 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 vale Vale, 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 vale moreninha